Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays e eu gravo o vídeo atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo de vida real 100% brasileiro para celular Android, rapaziada, se julga que ele é lançamento, é um jogo novo aí. Então rapaziada, antes de tá mostrando o jogo 100% pra vocês, já chega aqui embaixo, deixa bastante like nesse vídeo, já se inscreve e ativa o sininho no canal porque isso ajuda demais, beleza rapaziada? Dá um ligzão aqui, mano, nesse jogo, dá um lig no meu 1, rapaziada, o jogo aí, mano, 100% brasileiro, tá rapaziada? Jogo muito foda. Então mano, tem como você tá modificando o seu carro 100%, tá ligado? Então rapaziada, o download do jogo vai estar aqui na descrição, já quero ver todos vocês indo baixar agora. Rapaziadinha, vou tá rebaixando um pouco aqui o meu carro, mano, deixa eu ver aqui, eu clico aqui no carro, tem como abaixar a suspensão, rapaziada, como vocês estão vendo aí, dá um ligzão. Bora ligar aqui o pisca-alerta, é o pisca-alerta, bora ver aqui, calma aí rapaziada, sai aqui, ó. Acho que não tem como ligar ainda não, né rapaziada? Mas o jogo aí é foda demais, ó, rebaixamos o nosso Uno, né rapaziada? Cê é doido, fio, bichão, tá até dando uns estralas ali, ó. Aqui é o que, rapaziada? Aqui vai ter uma loja de carro, né mano, pra gente tá mexendo no nosso carro, ó. Bora tá dando a ré aqui então, né rapaziada, ó. Cê é louco, mano, o jogo é muito foda, velho, ó. Bora dar ré aqui então, rapaziada, daquele jeitão, ó, só vamos. E é isso, fio, daquele jeito, ó. Cê tá doido, rapaziada, bora entrar na oficina aqui então, ó. Pera aí, ó, dá um liguzão, rapaziada, ó. Bora só voltar aqui, bora ajeitar o carro aqui, né mano, ó. Bora confirmar aqui então no sim. Olha aí, rapaziada, tem como a gente colocar, mano, umas rodas também, né, no nosso carro. Dá um ligue, rapaziada, ó, várias rodas aí, ó, preço da roda R$850, ó. Várias rodas da hora, dá pra deixar o Unozinho tunado, igual aqueles caras de internet, tá ligado? Botar até uma escada em cima do Uno, mano. Cê é doido, ó. Várias rodas, rapaziada, tá ligado? Tem até caixa de som, ó. Bora ver aqui, ó, altas caixas de som, né, rapaziada, ó. Essa daqui, ó, pra deixar o Unozinho como, daquele jeito, né, rapaziada. Mas eu não quero colocar, tá ligado? Tem como a gente pintar também, ó, o carro. Escolhi várias cores aqui, ó. Eu acho que o Unozinho amarelo, mano, ficaria bacana. O Unozinho amarelo ou vermelho. Mas o vermelho, ele é o padrão, né, rapaziada. Ó, eita, até pintei meu Uno ali, mano. Que que é isso? Calma aí, rapaziada. Bora confirmar aqui no sim. Então, rapaziada, ó. Eu vou estar colocando o Unozinho vermelho mesmo, né, mano. Que é a cor mais da hora. Chave, né, rapaziada, ó. Deixa eu só estar aumentando aqui, ó, o porta-malas aí. Bora aqui, então, tirar aqui, ó. Olha aqui. Aí, eu vou apertar aqui em voltar. Vamos confirmar no sim, né, rapaziada. Ó as caixas de som aí, mano, ó. Não liga. Várias caixas de som, né, rapaziada. Será que tem como a gente trocar essa caixa de som, mano? Ó, eu vou colocar essa daqui. Será que tem como? Ah, não. Tem que comprar mesmo. É isso, né, mano. Até as rodas ali, ó. Só que nós estamos sem dinheiro, né, rapaziada. Ó. Dinheiro suficiente, né, mano. Então, nem dá, né, rapaziada. Bora sair aqui, então. Ah, pera aí. Vamos voltar, né, rapaziada. E é isso, mano. Dá aquele jeitão, rapaziada. Tem como você colocar som no carro também. O jogo é lançamento, rapaziada. Eita, o Gozin travou, mano. Vamos ter que levantar ele. Suspensão A, né. Cê é doido, filho. Suspensão A é melhor coisa. Já foi. E, ó, rapaziada. Tem praia. O jogo é bem da hora, cara. É bem bacana, ó. Vamos ver. Vamos explorar pra cá, ó. É um jogo aí de mundo aberto também, né, mano. Vamos a gente trabalhar aqui também, né, rapaziada. O jogo de vida real, né, ó. Boteco do Marceleno. Acho que é assim que fala. É isso mesmo. Boteco do Marceleno. Aí, ó. Aí, ó. Tem como a gente levar cerveja. Leva essas cervejas até a casa da Mobile Games. Então, bora levar cerveja aí, rapaziada. Ó, o jogo já tem trabalho, ó. Muito da hora. Então, é um jogo de... Aí, muito da hora, né, mano. Um jogo aí de vida real brasileira, né. Será que a gente tem que seguir isso aqui, rapaziada? Acho que é, né, mano, ó. Pelo chão aqui, ó. Acho que é isso mesmo, né, mano. Bora aqui então, rapaziada. Bora ver se é isso mesmo, ó. A gente tá entregando, né, mano, essa cerveja. Ó, bora vir, rapaziada. Ó, acho que é aqui, ó. Possivelmente é aqui, ó. Entregar aqui, ó. Parabéns. Você chegou ao seu destino. Bora aqui, então, receber essa recompensa, né, rapaziada. E bora continuar o trabalho, né, mano. Muito da hora, cara. Quem sabe aí nas próximas atualizações o jogo possa conter, né, rapaziada. É... Um personagem, né, mano. Pra gente ficar na terceira pessoa, né, rapaziada. Muito da hora. Não só dentro do carro, né, mano. Leva essas papeladas até a casa da Dream. É, até a casa da Dream. Siga as setas para chegar ao seu destino. Então, bora levar as papeladas, rapaziada, ó. Tamo aqui, ó. Polícia Rodoviária Estadual. Muito da hora, mano. Que jogo bacana, cara. A gente consegue aqui trabalhar, né, mano. Pra gente estar mexendo no nosso veículo. Eita, rapaziada. Ai, meu Deus, mano. Bora aqui, então, dar a volta. Fizemos coisa errada ali. Deixa eu só fechar esse porta-malas aqui, rapaziada. Que tá bem feio, mano. Aí, ó. Pronto. A gente tem que virar aqui, né, rapaziada. Levar umas papeladas. Tamo trabalhando, ó. Bem divertido, cara. Jogo bem da hora. Ganhando 600 contas só pra fazer aquelas entreguinhas. Você é doido, filho, ó. Chegamos aqui, ó. Aí, você chegou ao seu destino. Vamos receber a recompensa, né, rapaziada. Bora explorar o game aqui, ó. Então, mano. Tamo com grana aí. R$850, tá ligado? Tem um barzinho. Um barzinho, não. Uma praça, né, mano. Uma praça que da hora do jogo, mano. E aí, cara. Qual é a sua opinião sobre esse jogo? Família? Se colocar um tráfego nesse jogo. Personagem. Mano, o bagulho tá bem diferente, tá ligado? O mapa desse jogo aqui. Vamos ser sinceros, mano. O bagulho tá 100% brasileiro. Tá ligado? Nem adianta falar aqui, não. Que o bagulho tá, rapaziada. Isso é louco, mano. Ó, rapaziada. O que tem aqui na frente, mano? Tem logo uma Blitz, tá ligado? Ó, pra vocês aí que gostam, né, rapaziada? Tem a galera que gosta. Tem como a gente trabalhar aqui também, ó. O bagulho de caminhão, ó. Leve essas caixas até a casa da EFA. Não, não quero levar, não. Depois eu faço essa missão ali, ó. Tem posto de gasolina. Olha aí, rapaziada, ó. Blitz zona aí, ó. Da polícia. Vamos passar tranquilo aqui, ó. Será que eles vão abordar a gente, rapaziada? Acho que não, né, mano? Pararam aqui, ó. Olha que da hora, mano. Isso é doido do supermercado. Então é isso aí, rapaziada. Esse aqui é o novo jogo de vida real 100% brasileiro para celular Android, beleza? Conforme as atualizações desse jogo aqui, rapaziada, eu trago pra vocês, fechou? Então é isso, família. Jogo aí que tem trabalho, tá ligado? Tem como se fazer tudo aqui nesse game, tá, rapaziada? Novo jogo lançamento aí. E é isso, rapaziada. Dá aula já na descrição. Quero ver todos vocês indo baixar. É nóis. Valeu. E tamo junto, minha família. Tchau, tchau.